Caminhando no rastro do mundo São alucinados os donos da certeza Quem pode prever o futuro? Os mistérios que iluminam o escuro Amo o céu, mas vivo na terra Amo alguém que vive na lua Mas quem é você pra me deixar assim? Pra me fazer sofrer Pra me fazer amar Amar assim Navegando em seus olhos profundos São apaixonados as vítimas do amor Quem pode ver no escuro As verdades que derrubam os muros Caminho nas ruas A te procurar Mas seus olhos distantes Não querem me ver Mas quem é você pra me deixar assim? Pra me fazer sofrer Pra me fazer amar Mas quem é você pra me deixar assim? Pra me fazer sofrer Pra me fazer sofrer Pra me fazer amar Amar Descifrar os labirintos Do teu coração Vou cruzar o fogo Vou domar o mar Do que a mim Ainda não sei Mas vou te achar Mas vou te achar Com você pra me deixará Com você pra me deixar Ainda não sei Pra me deixar Com você pra me deixar Com você pra me deixar